Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o PHC Juniors a mais um vídeo do meu canal. Clã, tô trazendo um videozinho aí, rapaziada, mostrando aqui pra vocês, comprando 4 VIPs no Crossfire. Lembrando, velho, que o kit de dinastia vem 2 armas, então é 4 VIPs. Então, rapaziada, eu tô comentando aqui por cima porque o áudio bugou e ficou muito zoado, mano, eu tô muito bolado com isso. Mas, Clã, consegui comprar 4 VIPs por apenas 136 reais, velho, no CF. Tá tendo uma promoção muito foda aí, que se tu coloca 136 reais, vem 140K mais 56K de ZP, entendeu? Mano, isso foi muito bom. Deu pra mim comprar 4 VIPs por 180K de ZP. Isso é muito barato, velho, as VIPs no CF são bem caras. Então, eu aproveitei e comprei as VIPs que eu queria, mano, que foi a dinastia, a búfalo VIP e a bonequinha Suzy VIP, mano. Então, rapaziada, se gostaram do vídeo aí, deixa o like, se inscreve aí no canal. Se não for inscrito, obrigado aí por estar fortalecendo aí o canal, mano. Vamos trazer mais vídeos assim, gastando um ZPzinho, velho. Sempre que der, vou trazer um vídeo gastando um ZP. Então, 4 VIPs aí no Crossfire, velho. Minha conta agora vai ficar com 5 VIPs. Então, é isso aí, rapaziada, dá sugestão de vídeo aí nos comentários, mano. Se inscreve no canal se não for inscrito, ajuda aí. Vamos lá, tamo lhe junto. Falou e fui!